Obrigada. Nós estamos num congresso mundial de diabetes, um congresso internacional, mas eu sou reumatologista e, portanto, eu venho de falar da relação entre doenças reumáticas e diabetes. As doenças reumáticas e a diabetes estão relacionadas, apesar de parecerem coisas diferentes, mas, por um lado, é verdade que o facto de se ter uma doença reumática inflamatória, como a artrite reumatoide, aumenta o risco de diabetes. O contrário também é verdade. As pessoas que são diabéticas têm muito mais problemas reumáticos do que as que não são. Neste congresso há várias comunicações em que a diabetes corta outras doenças. Por exemplo, há outra comunicação, também vai acontecer hoje, sobre problemas orais em pessoas e a saúde oral das pessoas que são diabéticas. A diabetes é uma doença que afeta vários órgãos, portanto, há a deposição de açúcar a mais em vários órgãos, e, por isso, as pessoas com diabetes têm problemas renais, têm problemas oculares, têm problemas reumáticos. E, portanto, a abordagem do doente diabético é uma abordagem que, por um lado, tem de haver o controle do açúcar e o controle metabólico, mas também tem de haver cuidado com as complicações. E, por isso, muitas vezes são necessários vários especialistas para tratar estes doentes, que são doentes complexos, que têm várias manifestações de várias doenças. E, portanto, o trabalho conjunto de vários profissionais de saúde e de vários especialistas médicos é muito importante no contexto da diabetes. E, portanto, o trabalho conjunto de vários órgãos de saúde e de vários órgãos de saúde e de vários órgãos de saúde e de todos os 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 órgãos de saúde.